Olá, eu sou o Tatê de Cocivedã, da Raiz da Roméia, meu nome é Mário. Estou aqui para manifestar o meu apoio ao Pai Guimarães do Mundo. Tenho visto uma série de acontecimentos dentro do candomblé, dos pontos afro-brasileiros, da Umbanda. É nesse momento que todos nós temos que se unir, temos uma prospecção positiva daquilo que nós acreditamos. E como representatividade nós só temos Pai Guimarães do Mundo, ele que está dentro da espiritualidade, tem seu tempo, tem sua organização. Ele sabe o que é ser médio, sofrer preconceito, ter a sua discriminação. Então, dentro desse ponto de vista aí, eu manifesto o meu apoio dentro da minha casa, Sociedade Beneficente Imposto e Mabão do Culto Afro-Brasileiro. Eu estou sediado aqui na Avenida Calinhei, 177, na Penha. E chamo você. Nesse momento o número é 23777, Pai Guimarães Logum. Então, vamos nos unir e vamos ver se a gente consegue clarear essa nebulosidade que está dentro do Axé. Força e conto com a sua colaboração.